Seja muito bem-vindos ao Quântico Desperte. O seu despertar começa aqui. E neste vídeo iremos falar sobre obsessão. Obsessão, o que significa e como devemos lidar com isso, tanto conosco como com pessoas que nos procuram ou pedem ajuda. Primeiro, o que é obsessão? Obsessão é um assédio mental, espiritual, sempre negativo, prejudicial e mais ou menos insistente de um espírito sobre o outro, sendo esse espírito podendo ser encarnado ou desencarnado. Quais os graus de obsessão? Obsessão simples, que pode ser ocasional ou permanente, a subjugação, que é uma modalidade de obsessão mais grave, e a fascinação, uma das obsessões mais perigosas, pois o fascinado aceita cegamente tudo o que o obsessor diz para ele. E o pior, ele acha que isso é coisa dele, ele não percebe mais a diferença entre algo que não é vontade dele e sim de outra pessoa, de outro ser. Quem pode ser obsediado? Qualquer pessoa. O simples fato de baixarmos a nossa frequência vibratória e ficarmos obcecados, vamos dizer, por algum determinado assunto, atraímos para nós seres com a mesma obsessão. A palavra já diz. Então, quando a gente está muito obcecado por alguém que não quer saber da gente, ou com raiva, ou com sentimento de vingança, ou com tristeza, ou com dor, ou com o que quer que seja. E a gente fica se alimentando desse sentimento cada vez mais, pondo uma música para ficar ainda pior. E cada vez pior, um, dois, três dias, o que acontece? A gente atrai com o nosso magnetismo. Lembra do campo magnético do coração? O poder de cinco mil vezes que ele tem maior que o cérebro? Ele vai atrair mais disso para a sua vida. Com isso, outras energias que permeiam, que ressoam com esse seu sentimento. Ok? Isso acontece muito. Ao nosso lado tem tantos amigos espirituais que querem nos ajudar, que vibram em ressonância com os nossos maiores sonhos, protetores, guias, amparadores espirituais, anjos, guardiões. A gente tem tudo isso. E nossos irmãos espirituais que nós atraímos de acordo com a baixa frequência vibratória que temos. Ok? Onde eu estou querendo chegar? Em primeiro lugar, você estando obsediado ou não, tem que uma coisa ficar bem clara. A responsabilidade é nossa. Sempre temos que assumir responsabilidade e não nos colocarmos numa situação de vítima. Se você está fazendo um tratamento numa casa espírita, que seja numa casa espiritualista, de umbanda, candomblé, não importa. Você não é o coitado que está sendo obsediado. Se ele está ao seu lado, é porque você permite, através da sua frequência vibratória, que ele se mantém ali. Porque se você estiver vibrando numa frequência alta, ele não consegue, de forma nenhuma, interferir e nem ficar próximo de você. Então, a primeira coisa é saia da posição de vítima e entenda que você está permitindo tanto uma obsessão de encarnado como de desencarnado. Ok? Como evitar? Jesus já nos ensinou. De toda cura obsessiva, orai e vigiai. Então, não é só orar. É orar e vigiar os seus pensamentos e sentimentos. Porque se você está orando, mas logo termina a sua oração, você já começa numa fofoca, você já começa no julgamento, você já começa a gritar dentro de casa, você já começa a reclamar que a vida... Gente, nem precisa orar, porque não adianta nada. Tá? Então, é prestar atenção em como está a sua vibração, em como está os seus sentimentos. Ok? Outro ponto muito importante em relação à obsessão é quando nós que estamos envolvidos nesse processo de despertar, estamos em diversos grupos de WhatsApp, Telegram, e alguém pede ajuda. Isso é muito comum. Tá? E a gente que está estudando isso, às vezes até trabalha em alguma casa espírita ou em algum lugar, a gente quer ajudar. Certo? Alerta! Você quer ajudar? Encaminha a pessoa para um tratamento num lugar adequado. O que você pode fazer? Enviar luz, vibração, ensinar para a pessoa ler um livro, fazer uma técnica de Ho'oponopono. Não assuma responsabilidade e não vá comprar brigas que não são suas. você pode atrair para dentro da sua casa uma legião de espíritos que não tem nada a ver com você, mas você está se intrometendo. Então, cuidado! A casa espírita tem uma egrégora de proteção que na sua casa não tem. Então, muita atenção. Eu sei que a intenção é a melhor, mas vocês precisam estar atentos para não trazer essa vibração para dentro da sua casa. Ok? Então, indique para a pessoa livros, expansão da consciência, aumento da frequência com mantras, com orações, converse, dê atenção e encaminhe a pessoa para o local de atendimento adequado. isso é muito importante. Não compre brigas que não são suas, porque talvez ou certeza absoluta você não tenha um campo magnético que vá te proteger do que você nem sabe o que é. Não é simples um trabalho de desobsessão. Um trabalho de desobsessão em casas espíritas sérias, inclusive, tem todo um trabalho por detrás de sustentação para que a vibração não caia e pessoas que estão ali a trabalho sejam atingidas e fiquem até doentes fisicamente. A intenção é das melhores, mas o ideal é você encaminhar a pessoa para tratamento. Ok? Então, fiquem atentos, não é brincadeira, orai e vigiai e gratidão por estarem aqui em mais esse momento quântico de expansão da consciência. Paz, amor, luz e alegria. Namastê. Tchau, tchau.